Com o passar dos anos, cresce o interesse pelo trabalho de entregador por aplicativo. Isso se dá por diversos fatores. O mais comum é a demissão compulsória de um emprego tradicional, inclusive foi assim que eu me tornei entregador no final de 2019. Enfim, o motivo é o que menos importa nesse vídeo. Trabalhar como entregador tem vários benefícios, como flexibilidade de horários, a possibilidade de fazer uma grana acima da média dos brasileiros, entre outros. Mas essa profissão envolve riscos que não são tão explorados nem comentados por quem tem alguma relação com a profissão. Aliás, já responda essa pergunta. Você sabe qual a cidade mais perigosa para se trabalhar como entregador de aplicativo? A maioria dos crimes que põem a vida da vítima em risco são cometidos na rua, e não é novidade que o escritório do motoboy é a rua. Logo, não é preciso muito para entender que é uma profissão de risco e que estamos mais suscetíveis a sermos assaltados ou darmos o azar de nos tornarmos vítimas de um atrocínio, por exemplo. Quando a polícia chegou, a vítima já estava sem vida. O jovem, de 27 anos, era entregador de comida por aplicativo e estava trabalhando quando sofreu o acidente. Chovia bastante na hora e o asfalto molhado pode ter colaborado com a queda do motociclista. Tô aqui, ó, trabalhando na chuva. Tô aqui em Laranjeira, na chuva, botei o pão, pô. Trabalhei o dia todo, trabalhei o dia todo para chegar à noite, à noite, para perder minha bicicleta, pô. Quase, juntei dinheiro para comprar minha bicicleta, pô. Que isso? Toda hora já me roubaram três vezes já, mano. Três vezes. Aí, pô, trabalha, trabalha, trabalha. Pô, parece que com os bagulhos nunca adianta nada sair do lugar, mano. Que isso, cara? Como se não bastasse, ainda tem um sério agravante. Os riscos de acidente, desde buracos na via, até motoristas e outros motociclistas. Os motivos são diversos. Eu pesquisei a fundo por várias regiões do Brasil, a fim de encontrar a cidade mais perigosa para se trabalhar como um motoboy. Para chegar a essa conclusão, busquei por cidades que possuíam mais registros de crime em que o motoboy foi ou poderia ter sido uma vítima em potencial. Roubos e furtos de moto, latrocínio quando a vítima estava transitando com a moto, enfim. Muitos de vocês já vão apontar São Paulo como sendo a cidade mais perigosa, e não é novidade que ela já é conhecida pelos famosos casos de roubo de moto. Neste sábado, os dois motociclistas já se preparavam para entrar, na garagem do prédio onde moram, quando uma dupla de ladrões em outra moto encosta e anuncia o assalto. Depois, o que se vê impressiona. Mais nove assaltantes se juntam aos comparsas para roubar os veículos. Em terceiro lugar, a gente tem Salvador, capital da Bahia. Em 2023, foram registrados mais de 8.500 casos de roubo de moto, um aumento de 25% em relação a 2022. 32 casos de latrocínio e 49 casos de crime diretos contra o entregador. Em todos os 49, as vítimas foram fatais. Em segundo lugar, Recife, Pernambuco, inclusive essa é a cidade onde eu moro, e eu já faço parte dessa estatística, pois já roubaram uma moto minha em 2019, e em 2023 tentaram furtar uma outra moto, mas sem sucesso, graças a Deus. Em dados oficiais, foram registrados 9.800 roubos de moto, um aumento de 27% em relação a 2022 e, infelizmente, 52 casos de assassinatos de motoboy, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. E em primeiro lugar, Fortaleza, capital do Ceará. Em 2023, foram registrados 11.200 casos de roubo de moto. Em relação ao ano anterior, foi um aumento de 35%. Infelizmente, 68 entregadores perderam as suas vidas durante o trabalho. A natureza solitária do trabalho os coloca em maior risco de serem vítimas de crime. Entregas em áreas com histórico de violência aumentam também a probabilidade dos ataques. E a falta de policiamento ostensivo em áreas mais populosas também facilita a ação dos criminosos. Entregadores por aplicativo são mais que apenas profissionais que transportam produtos. Eles são pais, filhos, irmãos e amigos que merecem o direito de trabalhar em segurança e voltar pra casa com vida todos os dias. Galera, chegamos ao final desse vídeo, que com certeza eu sei que mexeu com vocês, né? A gente viu alguns números aqui que espantam. E a pergunta é, o que a gente vai fazer com isso? Não dá pra ficar de braços cruzados. Primeiro, vamos compartilhar esse vídeo. Quanto mais gente ficar sabendo dessa realidade, melhor. E a gente consegue promover uma conscientização bem bacana acerca dos entregadores. Por último, rapaziada, vamos ter mais consciência, tá? Quando for pedir um delivery, pense nos entregadores. Evite em áreas perigosas. Façam pedidos em horários mais seguros. E sempre deixe aquela gojeta pra fortalecer, tá? Cada gesto de respeito faz a diferença. E aí, curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo, tá? Valeu e até a próxima. Ah, e se você é entregador, já deixa um comentário aqui falando sobre a sua história, se você já passou por alguma situação de ser assaltado ou de quase perder a vida durante o trampo nas entregas, fechou? Vou dar uma curtida e responder o comentário de todo mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho